Boa tarde, sétimo ano. Antes de começar a aula aqui, quero dar um recadinho, recadinho não, uma puxadinha da orelha, tá? Gente, eu tô percebendo que são aí pouquíssimos alunos que estão me mandando atividade do sétimo ano, tá? A Ana, a Elie me tiram algumas dúvidas, o restante, o Gustavo, tá? O restante, gente, parece que nem existe mais, tá? Então, vocês estão sabendo, tá sendo mandado, essas atividades serão contabilizadas sim, então vamos fazer e mandar aí essas fotos de atividades pra cada professor. Não tô falando só de mim, tá? Porque isso é uma coisa que tá acontecendo com quase todos os prós, tá? Então, vamos lá. Não é um fato que a gente escolheu ser dessa forma, mas por enquanto, enquanto está sendo dessa forma, vamos trabalhar sim. Gente, vamos lá então. A aula passada eu comentei com vocês, a gente estudou, né, sobre a questão das figuras de linguagem, tá? Então, hoje eu vou fazer a correção dos exercícios aí do 1 até o 6, tá? Na página 59 até 61, até mesmo porque, né, um e outro aluno me chamou e acabou ainda, né, restando alguma dúvida, tá? Então, eu não ia passar pro conteúdo novo e deixar esse e-mail voando, porque até, como a gente vai trabalhar esse ano bastante, a questão de poesias, nós vamos usar bastante as figuras de linguagem, tá? Então, como eu falei pra vocês, nós temos mais. Eu ia dividir em duas partes pra explicar e hoje eu estaria passando a segunda parte. Mas, então, eu vou retomar, vou explicar esses exercícios pra depois a gente passar adiante, tá? Então, no primeiro passo aí nós vimos, né, as figuras de linguagem, que elas têm uma classificação, eu expliquei pra vocês a literação, a onomatopeia, a assonância e a paranomasia, tá? Então, gente, pra cada uma delas ali tem o tipo de figura de linguagem e atividade, tá? Então, acompanha aí na página 59, figuras de linguagem, tá? O que são figuras de linguagem? São palavras empregadas ao longo do meu texto, principalmente em poesias, né? Quando eu quero dar uma ênfase maior, tornar o meu texto mais divertido, tá? Quando eu quero demonstrar alguma coisa em específico, tá ok? Então, vamos lá. A literação, que é a primeira, né? Vem que vem o vento, vem que sopra no momento, vou montar no jumento, calvogar o arco-íris, tá? Então, nessa estrofa, nós temos a repetição, como no restante do texto, tá? Da letra V, como eu falei pra vocês. Ela insinua aquela questão do som do vento, né? Vuuu, vuuu, né? Que essa época, agora que nós estamos chegando aí no inverno, a gente percebeu bastante, tá? Então, aí nós temos a repetição da letra V, tá? A repetição da mesma consoante ou dos sons consonantais semelhantes, acrescentados ao ritmo e musicalidade ao poema, é chamada de aliteração. Então, aquilo que dá aquele, né? Quando eu vou lendo, que parece que eu tô fazendo uma cavalgada dentro do meu texto, que tem um certo ritmo, tá? Então, isso é o que eu chamo de aliteração, tá? O que mais que nós temos aí na sequência? A onomatopeia. Onomatopeia é o som que nós temos, por exemplo, de animais, né? Que não tem como aparecer no texto. Então, se eu for colocar a galinha faz glu-glu, né? O boi faz muu, tá? Então, esse som do muu, glu-glu, o som do relógio, tic-tac, tic-tac, né? O som do... Ah, e o Joãozinho chegou... Não, vamos usar outro exemplo. E o lobo mau chegou na casa da vovózinha e bateu lá. Esse somzinho do toque, toque, toque. Então, eu posso escrever o toque, 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 que tá lá no meu texto, que é uma figura de linguagem que eu tô usando nesse meu texto, tá? Aí, nós temos aí o exemplo, né? O ei, aqui vai passando um riozinho de águas órfãs fugindo. Ai, glu-glu, glu-glu, não diz nada pra ninguém. Se o sol aparecer, ele me engole. Desce da timba-uva pisando num passo de pilão. Aí, vem lá, né? O passo. E também, como se fosse... Vocês conhecem o pilão? O pilão é o que era usado antigamente pra descascar arroz, né? Algumas coisas... Deixa eu ver o que mais. Pra moer o milho, tá? Fazer o fubá, moer o trigo, fazer a farinha, tá? Então, isso que é o pilão. E o pilão é porque vai socando, tá? Fazendo o atrito do grão e ele vai esfarelando, certo? Então, aí a letra A. As expressões de destaque nessas estrofas, que é o glu-glu e o pum-pum, né? Nessas estrofas fazem referência a que elementos? Então, vamos lá. Na estrofe A, ele tá se referindo a água, né? O som do... Quando tiver borbulhando... Né? E na estrofe B, então, o que eu falei? O som do pilão socando mesmo, né? Tá? Então, vocês podem colocar lá. Tá? Na estrofe A, refere-se ao rio. Na estrofe B, ao passo e ao pilão. Certo? A letra B. O que essas expressões tentam reproduzir? Tá? Esses dois tipos de expressão. Então, a primeira expressão, ela tenta reproduzir o barulho da água do rio. E a segunda, o barulho dos passos e da batida do pilão. Tá? Aí, o exercício dois. Pede pra vocês fazerem o quê? Criar onomatopeias que representem sons reproduzidos pelos seguintes elementos. Aí, vem lá. Uma pessoa espirrando. Como é que é? Atinho! Esse atinho, tá? Você pode escrever assim, ó. E aí, sempre vai estar acompanhado do ponto de exclamação, né? Atinho! Né? De uma abelha voando. A gente não ouve uma abelha voando, né? O som que ela faz voando. Mas a gente já viu em outros textos, a gente já viu em filmes, alguma coisa assim. Um som mais elevado. Que ela faz... Então, o som do... Tá? E uma pessoa tremendo de frio? Como que uma pessoa treme de frio? Bate os dentes, né? Treme aí o queixo. Ou... Né? Pode ser assim, ó. Um G na sequência de R, tá? Tudo aí utilizando o ponto de exclamação. Tá ok? A número 3. Que onomatopeia é, geralmente, usada em uma troca de mensagem via celular com um amigo para indicar uma gargalhada? Isso daí é o que nós usamos nas nossas mensagens, né? Para os colegas, enfim. Para quem a gente... Para o pai, para a mãe, para quem a gente vai mandando, tá? Então, tipo de onomatopeia mais atual voltada para a parte da tecnologia. Que é o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Esse momento tecnológico. Então, o som que pede aí, você está indicando uma gargalhada, tá? O mais usual que a gente tem, né? É o KKKKK. Tem gente que escreve K. Tá? Tem gente que escreve... É... Tem o RQQ, né? É... Outro também, pode ser assim. O H, A... Tá? Então, esses sons aqui... Opa, esse daqui não, tá? Esses sons aqui, eles podem, então, né? Estar indicando a gargalhada. O mais usual, eu acho que é o KKKK. É o mais fácil de escrever, tá? Então, entenderam o que é onomatopeia? Tá? Tranquilamente. Qualquer dúvida, me pergunte lá. Prova, não entendi ainda o que é onomatopeia. Tá? Eu explico sem... Sem... É... Vamos lá, então. O segundo, a paranomasia. Tá? Leia a estrofe de um poema do Afonso Romano de Santana. Tá? O que é a paranomasia? É a palavra que eu utilizo com duplo sentido, digamos assim. Tá? Então, aqui no texto eu tenho a palavra como um selvagem, que é sentido de igualar. E como... Isso eu falo assim, eu como um selvagem. Quer dizer que eu estou comendo, literalmente. Eu sou como um selvagem. Tá? Então, perceberam o sentido da palavra como? Tá? Então, é... Outro exemplo. Quando eu falo assim... É... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aquele menino é muito... Deixa eu lembrar de um exemplo. Não. Esse é muito feio pra falar pra vocês. É quando você chama a pessoa de burro, tá? Então, assim... Ah, Flano, você é burro, tá? Quer dizer que ele é um animal burro, quadrúpede, né? Ou que ele é desprovido de inteligência, tá? Então, é um exemplo mais rápido que eu lembrei agora, tá? Mas tem vários, n's, outros exemplos, tá, gente? Então, assim... É a comparação que a gente faz, muitas vezes, usando a mesma palavra, de uma coisa com a outra, tá? É... Não vou conseguir lembrar agora, tirando esse exemplo aqui, tá? Mas qualquer coisa, vocês podem pesquisar lá, sentidos de parônimos, palavras parônimas, tá? Que aí vai ter uma lista de palavras, certo? Então, aí... A letra A. Qual é o sentido de cada palavra em destaque na estrofa? O primeiro, como, tá? Ele destaca no poema uma relação de comparação. E o segundo, um significado do verbo mesmo. Verbo comer, tá? Então, vocês podem colocar lá. A primeira palavra como, destacada no poema, estabelece sentido de igualdade, de comparação, tá? Comparando alguma coisa com a outra. Virgo. E a segunda palavra como, então, é do verbo comer, tá? A letra B. De que forma é possível distinguir o sentido de cada uma delas? Pelo contexto da minha frase. Lembra? Na aula passada, domingo, eu coloquei pra vocês e expliquei. Tá. Como que eu vou saber o que cada palavra quer dizer, né? Porque se eu pegar o dicionário e for procurar, lá vai ter o sentido do verbete, do dicionário, tá? Então, aí, de que forma nós podemos distinguir cada uma delas, tá? Percebemos que o sentido de cada uma delas, pelo contexto, pelo contexto que ela aparece no poema, tá? Pela frase, como ela tá entregada. E pelas palavras que vêm antes e depois, né? Que vai formar o sentido da minha frase, tá? A número 5. Leia os pares e parônimos a seguir, pesquise em um dicionário o sentido de cada um deles e que versos empregamos, tá? Então, aí nós temos o cavaleiro e o cavaleiro. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Então, vamos lá. Cavaleiro, você procura lá no dicionário, tá? A pessoa que anda de cavalo, cavaleiro. A palavra cavaleiro, ela é derivada da palavra cavalo, tá? Então, nunca mais agora vocês vão trocar. Ai, meu Deus, será que é cavaleiro ou que é cavalheiro, né? Então, cavaleiro deriva da palavra cavalo, então é a pessoa que anda a cavalo. E cavaleiro é um homem que é nobre, muito educado, muito gentil, que no caso, todos os meninos do sétimo ano são cavalheiros. Certo? E aí, vocês podiam fazer uma frase empregando as duas, tá? Uma única frase empregando as duas. É, poderia ser assim, o cavaleiro que estava na casa da princesa foi muito cavaleiro com a mesa. Pronto, uma frase simples empregando as duas palavras e o sentido, né? Ok. Agora, a palavra comprimento e a palavra cumprimento. Comprimento, tá, gente? Ela deriva da palavra cumprido, em extensão. E cumprimento é quando eu vou cumprimentar alguém. Boa tarde, olá, tudo bem? Bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, tá? Isso é um cumprimento. E cumprimento é o sentido de extensão. Então, você pode colocar lá. Cumprimento, extensão de algo considerado de uma extremidade. A outra, por exemplo, aqui. Ah, o cumprimento da minha sala. O cumprimento do meu quarto, tá? E aí, eu tenho a palavra cumprimento, que é gesto da palavra que eu utilizo para, como que eu vou dizer, uma saltação, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem, né? Então, isso é um cumprimento. Assim como nós temos em outras palavras aí, se vocês procurarem, tá, gente? Fizemos uma pesquisa lá de palavras parônimas, palavras assonância, o que mais? Onomatopeia, enfim. Vai abrir uma página lá com várias palavras, principalmente das parônimas, né? Que tem duplicidade de sentido aí nas palavras. Por mais que muitas vezes muda, ó, por exemplo, cavaleiro não tem o H, então é cavaleiro, não cavalieiro porque vai o H no meio, tá? Então, ela tem uma mudançazinha na escrita, só que na hora de eu pronunciar o som fica parecido, tá? E por último, então, para terminar, né, nós temos a assonância, que é gargalha ri num riso de tormento, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta, tá? Então, a assonância é o quê? É repetição de vogal, de uma ou de várias vogais, né, que possui o mesmo som dando aquele sentido de ritmo lá para o meu poema, tá? Então, na letra A, qual é a vogal que está se repetindo aí com mais expressão no poema? Tá? A vogal I, ri, riso, ri, riso, inflado, ironia, né, violenta. Então, o I repete-se muitas vezes nessa estrofe, tá? Então, na letra A, vocês podem colocar repetição da vogal I. Aí, na letra B, que efeito essa repetição garante ao poema? Ela possui o quê? Ela garante o quê, gente? Um ritmo, uma musicalidade ao poema. Porque quando você lê, nossa, é tão gostoso, é tão bom ouvir isso, né? E na letra C, então, pediu para você explicar o sentido que teve dessa vogal repetindo, né, correlacionando ao tema abordado, então, no trecho, né? Então, aí nós temos a repetição da vogal I com ênfase nas palavras ri, riso, inflado, ironia e violenta, que expressam a ideia conflitante entre, né, a alegria e o sofrimento. Aquela coisa do rir, chora, gargalha, tormenta, desengonçado, violento, né? Então, a hora está triste, a hora está feliz. Então, é um contraste, tá? Que isso causa em um texto. Gente, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas, que sejam craques agora, né? Nas figuras de linguagem até aqui. Próxima aula, a gente vai ver, então, as demais, que é a metonímia, né? A comparação, a metáfora, tá? Uma coisa que eu queria lembrar para vocês. Gente, quando alguém fala alguma coisa para vocês, fala assim, sentido figurado, tá? Então, lembre-se sempre das figuras de linguagem, que são esses sentidos aqui que essa pessoa quis empregar, tá ok? Tá? Bons estudos para vocês. Espero que todo mundo esteja bem, né? Continuem estudando e que melhorem cada dia a mais, tá? Mandando suas atividades aí, tá? Aí eu fiz aqui, tiro uma foto, manda lá, acho que vocês têm o contato com todos os professores, né? Ah, fulano fez, a Ana fez, o Gustavo fez, o Auxílio fez, o Carlos fez, então, beleza, tá? Tchauzinha, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.